Pronto, vamos à base, fechou. Vamos à base, fechou. Yo, guys, filhos aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, tô trazendo aqui pra vocês nada mais, nada menos do que Zeruff na mid lane, que está extremamente roubado com cometa arcano, ok? Tipo, a gente dá o pouquizinho do W, o cara toma no slow, ele já toma o cometa, não tem como desviar. Absurdo. Tamo contra um Talon, não é muito legal, e de Zeruff contra Champions AD. Mas, ultimamente, eu tô tomando counters nos vídeos e tá absurdo, velho. Enfim, batemos 500 mil inscritos, eu fiz um especial de 500 mil inscritos. Se vocês não ouviram, eu recomendo que vocês vão ver que foi eu reagindo ao meu primeiro vídeo de League of Legends, cara. Foi absurdo. No começo do vídeo eu tava tão animado que eu falei que eu tinha batido 500 milhões de inscritos, velho. Que absurdo, que absurdo, Fenix. Vamos lá, guys. Anel de Doran, duas potes, Trinket, e bora destruir isso aí. Eu vim com o talento de inspiração pra vir com o cronômetro, porque como a gente tá contra o Champion AD, esse cronômetro vai ser muito útil quando a gente pegar level 6, tá? Pra evitar o all-win dele, o burst que ele consegue dar. Então, de resto, tamo suave. A parada do Zeraf é que você consegue dar muito poke na lane e você ganha a lane dependendo do que você acerta, beleza? E a gente tem muito sustento de mana, isso é muito importante, tranquilo? Lembrando, guys, tá tendo sorteio de 7200 RP, o link tá na descrição. Não esquece, meu parceiro, de participar. Tá acabando o tempo, mano. Eu acho que só tem mais uma semana de sorteio, não tenho certeza. Mas se tiver um pouquinho, é um pouquinho mais de uma semana, ok? Então não esquece, mano. 118 reais sendo sorteado, não é todo dia. Vamos que vamos, boys. Eles têm o Ezreal, eu já tô triste por conta disso. Ezreal tá muito forte. MF também tá muito forte. Eu tava jogando, eu percebi que ela tá muito forte. Então eu preciso trazer pra vocês. E vocês tão me pedindo MF também com uma bicha de letalidade e tudo mais. Ela é muito bully na lane, ok? Bom, guys, a gente vai começar com o W do Zeraf, porque ele é muito mais fácil de acertar. E você acertando o W, como eu disse pra vocês, o cara já toma o slow. O W, ele dá o slow nessa área e o slow é maior ainda se atingir o cara no centro. O dano também é maior se atingir o cara no centro, ok? Só que acertando isso, você já cai o meteoro na cabeça dele. Não tem como ele desviar, eu vou mostrar pra vocês. A nossa aqui é o R e o W. Mas aqui a gente só espera o cara vacilar aí na movimentação, manos. Vai farmar aqui. Nossa, ele não farmou não, velho. É, eu trollei. De boa. A gente tá com faixa de fluxo de mana, então não tem problema você spamar skills. Inclusive a faixa de fluxo de mana fez o Zeraf ficar muito forte também, além do Cometa. Muito roubado. Ele vai farmar com o W, eu acho. Ó o Cometa. Parceiro, metade da vida, parceiro. Uma skill, dois auto-ataques por causa do slow mais o Cometa. É absurdo, eu tô falando pra vocês, vocês não acreditam em mim, cara. Vocês não querem acreditar em mim, tamo dois. Olha, ó. Perdeu a lane já, velho. Tem o quê? Dois refills? Beleza, tranquilo. Tem ignite também. O jungle deles é uma Evelyn, eu vou deixar uma ward aqui. Nice. Aumentar um pouquinho o volume. E bora, velho. Ó. Acabou, meu parceiro. Acabou a lane, não dá, velho. Não tem como, guys, sério. Tá muito absurdo. Eu falo pra vocês. A Evelyn tá top ainda, mano. Esse cara vai sofrer muito aqui. É só você acertar as skills, velho. Zerath, ele é totalmente baseado em você acertar os skillshots. Se você acertar os skillshots, ele praticamente não perde lane pra ninguém. Ok? A Evelyn deve tá por aqui. Eu não vi que vida que ela saiu do top. Mas ela tinha descido. Vou ficar esperto aqui, tô com medo. Vamos ver se ela tá fazendo a galinha do cara. Não, tá de boa. O cara talvez ele ache que a gente vai base, a gente já vem carregando aqui, ó. Tomou também. De boa. A grande parada é que o Qzinho, ele... O cara normalmente não vai tomar o Cometa se ele tomar o Qzinho, tá? Então você starta com o W. É que como eu tava longe e tinha a oportunidade de acertar o Q, a gente usou o Qzinho mesmo. Ah, o que vai? Tá sofrendo. Olha lá. Parou, digitou, falou assim... A Evelyn, me ajuda, por favor. Desrespeitou. Nossa, o Minion... Mano, o Minion salvou esse garoto de uma maneira. Guys, a passiva do Zeraf. Você dá um auto-ataque em um Minion, recupera uma parte da sua mana. Você dá um auto-ataque em um Champion, você recupera o dobro da sua mana. Então se você puder dar um auto-ataque no Champion, você dá um auto-ataque no Champion. Por favor, tomou no meio. Puta que pariu. Aí você vai ser solado. Muito bom, gastou flash. Eu falo pra vocês, velho. A gente bota pressão no fucking Talon, mano. Sem condição, sem condição. Bom demais. Ajuda a puxar isso aqui, a gente vai base. Mano, você acabou esse jogo, velho. Acabou esse jogo, cara. Não tem como. Ah, eu gravei um vídeo, guys. Que eu queria muito postar ele. Foi uma gameplay muito da hora. Não vou mais postar porra nenhuma, velho. O Chungo veio na minha lane e esmaitou a minha catapa, cara. Que absurdo. Enfim, foi uma gameplay muito da hora que eu gravei com a Marielito, que faz o LoL Ninja. Só que, infelizmente, tô tendo muito problema pra conseguir renderizar ela. Tá crashando demais o bagulho de vídeo. Então eu não sei como que a gente vai fazer. Enfim, primeiro item aqui, a gente vai pro Morelo, capítulo perdido, tá? Pra gente ter mais sustain ainda de mana. Toda vez que a gente upar, vai ser maravilhoso. Ok? Então, o poke não para. A gente é um long range poke. A gente fica ali dando muito dano. É absurdo, mano. E não esquece de deixar seu like aí, bros. A gente tá batendo aquela metinha básica, padrão. De 10 mil likes por vídeo. E se você não tá inscrito no canal, meu parceiro, se inscreve aí. Que a gente só para nos 1 milhão. Mentira, no 1 milhão a gente dobra, velho. A gente não para aqui, não. Vamos que vamos. E aí, Taylon? Como vai sem seu flash? Tá de boa? Não acho que você tá de boa, velho. Tá um pouco recuado, né, meu amigo? Tá um pouco recuado, né, meu amigo? Aparentemente você perdeu metade da sua vida. Cara, ele tá vindo pra cima. Morreu. O stun aumenta o tempo de stun. Quanto mais longe o cara tá... Eee, peguei aqui o moleque. Nice. Sai daqui. Ah, ele vai me ajudar a puxar, velho. Eu queria muito XP solo. Não, perdi os minions também. Mancado isso aí, velho. Mancado isso aí. Esse cara tá trolando, velho. Tá trolando muito. Beleza, bora base. Eu vou fazer uma bota agora pra gente conseguir dar o poke enquanto a gente corre. E a gente vai dando aquela caetada no poke, beleza? Nossa, faltou muito. Não, não faltou muito pouco gold. Esquece. Tá. Faltou pouco gold pra gente fazer o codex, na real. Eu vou fazer isso e vou fazer uma bota. Pronto, a gente vai voltar com o dano. Tamo level 6. O Kayn tá bem forte também. Conseguiu bastante coisa aqui no mid pra gente. Nice, velho. Mas vocês viram, tipo, apesar dos ganks do Kayn, vocês viram que mesmo se o Kayn não gankasse essa lane, o Tenon tava muito ferrado, cara. O Tenon, tipo, a gente simplesmente destruiu ele com o poke, beleza? Então é aquilo, guys. Pro Cometa Arcano ser eficiente, você vai lá, dá o W no cara, vai tomar o Cometa, aí você come o resto das suas skills, tranquilo? Não vou pegar esse. Peguei. Nice. Bom demais. 45 de farm é 36. Eu vou manter essa lane aqui, porque ele não pode avançar muito. Se ele avançar muito, ele morre. Mais metade da vida. Avança aí, meu parceiro. Nem perto da gente. A gente tem cronômetro. A gente tem essa runinha roubada. Caso não seja um AD mid que te bursta muito hard, guys, eu não viria de cronômetro, tá? Morreu. Morreu não. Vai morrer. Holy! Vem comigo, guys. A gente profeta, mano. A gente aqui, ó. Visionário. Visionário. Meu Deus do céu. Que absurdo esse Fenix. Vamos que vamos. Muito bom, muito bom. Exaltei até aqui. Ah, eu perdi o canhão de novo. Eu não pego o canhão nesse jogo. Uaaaaa. Não, não precisa, não precisa. Pega aí. Precisa não, precisa não. Zeraf não tem tanta necessidade de blue. Isso é muito bom. Isso é muito útil. A gente já tem a passiva. A gente tem a faixa de fluxo. E a gente tem o capítulo perdido. Então, tipo, problemas com mana é muito difícil de ter. Beleza? Beleza. Vou fazer uma pink aqui, mano. Pra ter aquela visãozinha da Eben. A Eben já deve estar quase 6. Ela está 4 ainda. Mas acho que ela não apareceu no game faz tempo. Ela vai aparecer 6. E aí ela vai vir invisível. Então, se a gente tiver a pinkzinha, a gente evita muita coisa. Beleza? De boa. Tuturutu. É mais ou menos, basicamente, a nossa lane que está ganhando, né? Tipo, porque... Tem o Kayin com 3 kills. Tem eu com 2 e 1 assistência. Tem 5 kills no time. Basicamente, tudo nosso. E aí, vai farmar como? Aqui a gente... Nossa, ele vai farmar nosso ataque mesmo, velho? Ele está deixando de farmar alguns minions. Isso é bom. A gente vai só aumentando a nossa vantagem de farm nisso. Estou com bastante medo da... Ô, louco. Eu tomei os dois. Que bullshit. Eu estou com medo da Evelyn só. Eu acho que esse cara tomou tanto gank que ele vai falar... Evelyn, me ajuda, Evelyn. Esse cara quer, velho. Oxe, que absurdo. Vamos pokear esse cara, velho. Ah lá, meu parceiro. Ah, mano. Eu tomei isso de novo, velho. Que hitbox bugado. Eu vou botar uma pink aqui, velho. Nossa, ele pode pular a parede, né, velho? Tem isso. Toma cuidado. Ele acha que eu fui base? Temos pink. Vixe! Aí você foi rolado. Ah, tem uma Evelyn aqui. Vai passar mal. What? What the fuck, velho? Eu tinha barreira ainda, só que... Caralho, o burst que esse cara me deu, velho. Holy... Eu juro que eu não esperava tanto burst. Eu tinha barreira, tinha cronômetro, tinha tudo. Caralho, mano. Que susto, velho. Sustou aqui, ó. Coração, mano. Bateu forte, velho. De boa. Fazer isso aqui? Não, vou fazer uma bota, velho. Vou fazer uma bota. Acho que o bota vai ser mais útil nesse gamer. Caralho, ela me burstou muito hard, velho. Ela tá level 7, é. Ela não apareceu no jogo, ela ficou só farmando a jungle inteira, jungle inteira, jungle inteira. Game inteiro farmando, velho. O modo que tá level 7. De boa. O Kayn tá level 9 porque ele tá com 5 kills, né, velho? Tipo, ele vai destruir o joguinho. Tá nice, velho. A Tristana tá com 74 CS e 85 do Ezreal, mas é uma Tristana. A Tristana cresce muito leite, não tem a lane face. Ah, na verdade a lane face da Tristana é boa sim, ela vai tá ganhando. Mas... Tá de boa. Tranquilíssimo. E aí, parceiro? Como vai você? Tomou. Vamos bater nele pra recuperar bastante, mano. Olha lá, fuma, mano. Dá mais um pouquizinho nele? Tomou mais um pouquizinho. Nice, bom demais. Dá mais um pouquizinho nele? Não. Mais um? Mais um. Ele tá vindo pra cima, velho. Ah, meu, de novo. Passaram mal. Já ult aqui. A gente vai ultar na frente dela pra zonear ela. Vai ter que ir pra cima do Kayn. Ai, que tristeza, velho. Ai, velho aqui. Não vai dar mais pra pegar ela. Ah, já era. Já era essa Evelyn. Salvazou. Bom, ela flechou. Suave. Eu também flechei, infelizmente. De buenas. Bora puxar essa wave aqui absurdamente. Puxar mais uma. O Tailor reviveu, acho que agora, na real. Tá bem tranquilo pra gente puxar isso aqui. A gente tem o cronômetro também. Tá, tipo, muito de boa. Bora, bot, guys. Bora, bot. Tô sentindo. Alguma coisa me diz que se a gente for bot, vai dar muito bom. Ou não, né? Mas tô indo. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Se for, tem que ir logo. Hum, já me virou já. Nice. Tomou o stun. Nossa, a Evelyn tá aqui. Vai dar a bosta. Vai não, vai não, vai não. Tá safe. Nossa, aí trolou muito, velho. Ah, curar não. Não. Nossa. É agora. Ah, fuck. Se eu tivesse um pouquinho mais de cooldown, a gente stunava ela. Ô, a The Carry deu uma calecada muito absurda ali, velho. Cê é louco. Que que foi aquilo, mano? Tranquilo. Ah, bora pro morelão, guys. Nossa, falta muito pouco. A gente vai fechar isso agora, na real. O Kai vai ficar muito forte nesse game. A gente deu muita kill pra ele também. Tô aqui em Evelyn, né, velho? Nossa, ele vai ser rolado. Hum, meu parceiro. Essa Evelyn tá dando trabalho. O garoto tá 5-0 já. Segura, segura. Tá de boa, tá de boa. Ué, tem um Jarva mid, velho. Que porra é esse Jarva mid, velho? Por que tem um Jarva mid? Alguém me explica isso. O que está acontecendo? É um novo tipo de rotação? A Coreia tá fazendo isso, meus amigos? Não sei. A gente já vai receber ele dando um pouquizinho na cara dele. Sabe aqui, rapaz? Dá um tempo. Não! Não consegui pegar, fuck. Ok. Deixar uma ward aqui. Eu tô com medo agora. Eu tô sinceramente com muito medo. Porque a Evelyn pode gankar a gente muito easy. E... Ela tá muito forte. Então, tipo, ela consegue burstar a gente muito fácil. Sem a gente saber onde ela tá vindo, velho. Isso é bad. Isso é muito ruim. Nossa, não tô limpando de trás, velho. Ah, fuck. Perdemos um. Como será que tá o blue, guys? Se tiver uma Eve aqui, fodeu. Então tá pra lá... Hum, roubaram, roubaram. Tá com ela. Toma o bot. A gente... A gente tem nosso ult pra ajudar a qualquer coisa. Não tem, foda-se. Tô vindo. Ezra morto. Tomou, slow. Tomou, insta... Opa, não tomou insta não. Mas morreu, velho. 100% dead. Muito bom, guys. Sensacional. Olha a Evelyn subindo pro mid. Subiu do mid. Esse cara vai querer... Formar minha torre ali, velho. Help. Olha ela aí. E aí, meu parceiro? Morreu. Pra onde que ela foi, velho? Opa, acertei. Tem um tailão ali. Help, tem um tailão ali. Vai vir vir, ele vai vir vir. Meu Deus do céu. Vai ficar invisível. Vai vir nós. Ai, que medo, velho. De boa, de boa, de boa. Acharam o tailão ali. Tá aqui, vai passar mal. Não tá aqui não, velho. Ixi, já foi embora já. Bichinho é um macaco, velho. Você é louco. Tem um tailão sai pulando em tudo. Você está maluco. Ih, solado. Parece que o Kratos foi solado, não é mesmo, guys? O Monocard. Nossa, eita, não. Vai sair daqui. Vou só sair fora, velho. Olha esse maluco aqui. Não vou não, velho. Vai tomar poke. Vai tomar poke. Que a gente dá poke. Nossa, eu errei mesmo isso também. Não pode arrastar. Olha isso. Destruímos o cara no poke, velho. Mano, vai base. Vai base. Se for pra lane, não vai fazer nada na lane. Eu vou ficar aqui, velho. A gente tá muito bem. Vai cair top? Puta merda. Vai cair top. Tem TP? Não tem TP. Meu Deus do céu. Cinco segundos pro meu ult, guys. Talvez eu consiga dar cover na torre. Ele vai querer tankar a torre. Ele vai querer tankar a torre e a gente mata. Ó, ó, ó. Agora. Não. Ah, a Evelyn tá aqui, velho. Tô suave. Tem um Kratos no meu time. O Kratos pode lutar, simplesmente. E aí, de boa? De boa, Evelyn? Como é que você tá, parceiro? Uou, 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 uou. Você não foi base ainda? Tá sem mana? Ó, acertei o poke, hein? Cara, você tem um... Nossa. Pô, moleque. Destruiu. Nice. O Tenon também morreu pro... O Tenon tá passando mal pro Kain, velho. Que absurdo. Nice demais, velho. Acho que o cara vai acabar... Acho que esse game vai ser rápido, talvez, guys. A gente topou muito. Ah, mano. Não faz isso, não, velho. Ah, ah, ah. É, emoticos que definem suas emoções, velho. Só vamos. Tô chorando aqui. Tô igual a Mumu. Vamos levar essa torre. Nice. Ah, bora lá no bot, velho. É o único alien que falta ali. Eles tão contra o Ezreal também. Ezreal tá roubado. É só o maluco ajudar, vem cá, 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 vem cá. Quer vir não, quer vir não. Mano, tô aqui no bot. Que? Nossa, eu trollei. Cheio e morreu. Ah, ia pegar. Suave. Bora pegar essa tower aqui. Acho que os caras vão desistir do jogo. Mano, desculpa, guys. Não tem como, velho. Olha esse stomp, mano. Que absurdo. Mas a gente, tipo, basicamente... O que aconteceu nesse game foi a gente conseguiu vantagem no mid. A gente conseguiu fazer o Kayn conseguir uns bons ganks. Porque a gente deixou o Telem sempre low life. Então o Kayn conseguia destruir ele. E com isso a gente foi rotacionando. Ajudou o bot. Ajudou o top agora também. Nossa, eu fiz dois morelos. Tá bem louco, Fenix? Eco. Eco de Ludenis. Vamos nessa. Só queria farmar. Tanto de wave que o Kayn pegou da gente, guys. A gente já tava com farm muito melhor. Se foi três wave, foi pouco. E aí, Telem, como você tá? O quê? What? Que a gente joga. Nem fudendo, velho. Ai, meu Deus do céu. Ah, vai se matar pra torre, velho. Falou, parceiro. Cadê a Evelyn? Vou embora, Evelyn. Ah, não deu recall ali, na real. Porra, vacilei, velho. Podia ter ido lá. Tristana aí, mostrando como que se pula. Maravilhoso, velho. Você é louco? Ah, de boa. Vou puxar isso aqui bem rápido. Eles fizeram uma play muito bonita ali. O Trash deu o Flash, jogou a lanterna. A Evelyn pegou e ultou ali pela parede. Foi lindo, velho. Nossa, os caras estão 100% putos, velho. Olha eles caem, mano. Eles viram tá morto, basicamente. No caso, eles viram foi base. É, só queria o meu blue mesmo. Como o básico do Zeraf é você tacar o stun e logo quando o cara for stunado, você já taca o W no meio e o Qzinho. Você bursta muito rápido o cara. E se o cara tiver como, tipo, metade da vida e for um squish, normalmente com o teu ult, se você jogar bem e acertar as paradinhas, você também depende um pouquinho do cara. Porque se o cara for bom de desviar, pelo menos um ele consegue desviar. Então, você consegue matar qualquer squish com metade da vida. A Evelyn tá por aqui invisível. Ah, no caso, ela roubou o dragão. Beleza, suave. De boa, guys. Tranquilo. Toma a aro, toma a aro ali, velho. Duvido, vim. Não posicionou mal. Toma a Evelyn aqui, velho. Poke. Meu, Tailon. Tomou o stun. Ah, tinha que dar mais poke nesses caras, velho. Tá embaçado. Ai, tomou. Não tô muito sem vida. Deixa eu sair fora. Ah, a Evelyn puxando o top, velho. Puta, que bad isso, velho. Vai passar mal tentando me pegar. Tomou o stun. Hum, meu parceiro. A gente pega uma assistência ali também, ó. Pronto, vamos, base. Fechou. Vamos, base. Fechou. Ah, velho. Fucking is real. Botou um arauto lá no mid. Meu Deus, a galera tá perdida, velho. Puta merda. Desandou, guys. Desandou, desandou, desandou. Não, a gente não pode perder isso. A gente não vai perder isso. Eu vou pra uma Rabadon, velho. Vou pra uma Rabadon pra gente dar aquele dano, meu parceiro. Aquele dano. Vamos que vamos, velho. A gente pode vender o cronômetro por 120, né, velho. Eu não pretendo ir pra uns ones nesse game. Só que, ó, olha isso, velho. Meu Deus, a gente perdeu praticamente as três torres, cara. Que vacilo, meu. Pode vacilar desse jeito, não, meu. Os caras vão ganhar com um Talon 080. Eu não... Não, 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 não. Não pode. Não pode, guys. Não pode. Não pode estar correto. Vamos puxar junto isso aqui. Eu acho que eles não fazem muita coisa. Não, os caras não empurram. Vamos puxar junto, foda-se. Eles estão sem o Jarman, velho. Se a gente puxar junto, eles estão sem o Talon, basicamente. Porque o Talon não tem um item fechado, velho. A gente tem poke. Certo? Muito poke. Olha o dano que a gente dá no poke, velho. Ah, passou mal ali já. Só que aí o Kain foi pego, né, mano? Aí o Kain foi pego. Aí não pode. Vai dar bosta. Nos J2 está totalmente sem vida ali, mas... O Kain foi pego. Não pode. Ele está com 11 kills do time. Se ele for pego, vai fuder o Runei. A gente está com 20 segundos para o flash. Então a gente vai ter que jogar mais safe. Problems, guys. Problems. Muitos problemas nesse jogo. O jogo ficou bem tenso agora. Não era para os caras estarem colocando pressão na gente desse jeito, velho. De jeito nenhum. Só o Kain zultar, velho. Ulta, Kain! Ulta! Se ele lutasse, ele matava. Olha a Avenida para lá, velho. Olha esse cara, mano. Está aqui. Olha o Kain! Hahaha! Caralho esse Kaleck, velho. Que absurdo. Como eu disse, a gente tem muito pouco. Então, tipo, a gente em todo momento consegue dar pick-off nos caras. Aqui, 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 aqui. Vamos ajudar o parceirinho. Nossa, como que vai pegar esse Jarmo, velho? Ele vai só segurar. Morreu. Bom demais, bom demais, bom demais. Ah, manos. A gente fazia esse Battle, não fazia, não? Ah, mata esse Trash. Isso aí é bad, hein? Help! Tristana, para de farmar. Nossa! Joguei o fino do League of Legends, meus amigos. Já miramos ali, ó, onde a plantinha ia estourar. Pô, parabéns, meu parceiro. Mas e aí? Ah, você vai flechar? Mas aí você morre também, meu parceiro. Porque aqui a gente joga, aqui a gente é manzera. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ah, ah, ah! Evelyn! Não, eu errei o instante, morri. Fucking Evelyn, velho. Eu achei que ela ia vir da... Cadê? Daqui, velho. Mas ela veio... Ah. Calculei mal, foi my bad, total. A gente podia ter rolado muito isso. Pô, mas a gente tá perdendo, mesmo matando todo mundo, cara. Que absurdo, eu não acredito. Ó o Karts ali. Vai, Karts. Tá, cadê a nossa Rabadon? Beleza. Eu vou vender isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Ok, a gente tá com muito dano. A hora que a gente fechar essa Rabadon, a gente vai dar muito dano também. E aí a gente vai pro cajado vazio. A gente vai pro cajado vazio. Aí a gente vai acabar com o joguinho 100%, velho. Não, não tem como. A gente tá muito bem. Nossa, tô conseguindo mostrar esse chip muito da hora, velho. Ok. Zeruff Support também tá muito bom com as... Com o meta de AD Carry Letalidade. Vários MF. Você pega vários MF de Meteoro. E aí pega um Zeruff de Meteoro. Meteoro? Cometa. Cometa. Eu fico trocando por Meteoro. Não sei porquê. Ah, eu perdi o cara. Meu, eu dou uns poke da hora aqui. Real mesmo. Fico. Fico. Os caras estão tudo aqui. Sai daí. Você vai ser pego. Morreu. Não morreu, velho. Ah, nem fudendo que ele usou a plantinha. Ah. Não acredito. Ah, não. Vai ser pego. Não. Era óbvio que a Evelyn tava aí, velho. Tá trolando. Caramba, guys. Destruído. Bora fazer esse dragão na real mesmo. Real, 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 real. Nossa, pegou linda, 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 linda. Tomou stun, morreu. Bom demais, bom demais. Faz o drag agora. Vou deixar os caras fazendo lá. Vou lá no mid, velho. Jogar vai querer puxar o Evelyn. Caramba, meu olho. De boa. A gente puxa essa T2, velho. É que a gente tá sem all the carry. É meio bad. Ó o poke. Ai, tomou. Meu Deus, tomou tudo. Ah, Jarve, morri. Ele tá sem ult. Ah, ele tá sem mana pra ult, na verdade. Ok. Nossa, o Ezreal tá dando muito dano, velho. Nice, matou o Evelyn de novo. Lindo demais. Tá, era pra gente estar juntando. Tem um Kratos e uma Tristan na top, velho. Que porra é essa, mano? Aí vai dar ruim. Não, vai dar ruim, vai dar ruim. Não é pra ter dois top, velho. Não faz sentido isso. Vou deixar uma ward aqui, vou recuar. Ah, o Kain vai ser pego. Ele não mata o Thresh. Olha, eu vou ser pego. Meu, tem uma pink aqui, velho. Suave. Eu precisava dar um poke nesses juros. Se eu tirar um pouquinho de vida dele, eu mato ele na ult. Mano, ele zoou o pulo dele. Eu vou lutar ele. Ah, eu vou errar tudo. Ele tem muito move speed. É. Muito move speed. Esse cara tá morrendo lá embaixo. É, o Kain ficou muito tempo lá. Nossa, morri. Não vou usar a barreira, não. Essa fight já ia dar ruim por si só. 5x4. Com o Kain morto. Vou guardar a barreira pra outro momento. Ah, rabalão feita. Vamos pro cajado vazio. Eles vambaram, velho. Ai, meu Deus do céu. Tô muito triste, velho. É, o barão deles. Eles vão fazer bastante pressão no jogo com isso. O Taino, ele pegou a primeira kill dele, velho. O maluco tá 1-9-0, sendo 100% carregado, velho. Que absurdo. O Cristiano tem que começar a dar dano na partida, velho. Senão vai moear o joguinho. O Kratos tá bem forte também. Acho que é a hora que ele fechar a Rabadon, velho. Não tem muito como a gente perder, não. Vamos ver. Preciso fechar esse cajado vazio logo. Nossa, o Pouk vai ser bem nervoso o cajado vazio. Praticamente esses calos que não tem MR vão tomar quase dano verdadeiro do nosso AP, velho. Vai ser da hora. Vamos limpar galinhas com 3 skills. Maravilhoso, maravilhoso. Não, 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 não. Vai dar bosta, vai dar bosta. Vai dar bosta. Vai ser pego de novo. Ah, Evelyn tá aqui. Meu Deus, mano. Alguém me ajuda? Caralho, jogamos, velho. Jogamos o fino do Beregnite, meu parceiro. Vem comigo, guys. Vem comigo. Pass bad. Pass bad, velho. Nossa, maravilhoso. E ela flashou pra matar a gente. Cadê? Cadê ela? Flash. Ah, caraca. Flash. Lá foi um flashzão dela na nossa cara, mano. Foda agora é a minha vida, né, mano. Que bosta. Vou sair fora. Vou sair fora, vou sair fora. Essa vida aqui a gente vai fazer muita coisa não, guys. Melhore base. A gente tem oceano, mas ele vai demorar muito pra regenerar. Pelo menos a gente segurou o barão deles. Eles não vão fazer nada com esse barão. O jogo vai melhorar muito. Hum, vai ser pego, velho. Vai ser pego, velho. Não, velho. Não. Não tem como ele matar um jargon junto com um fucking trash. Meu hell. Ok, eles vão aproveitar a deixa pra puxar bot. Infelizmente. Na verdade o Jargon vai ficar aqui e o... E o trash vai subir pro mid, eu acho. Eles vão expletar. O azul tá puxando o mid. O trash tá aqui na nossa jungle. Para o nosso gromp aí, meu parceiro. Para o nosso... Vai dar boss isso aqui. Vai dar boss isso aqui. O azul vai... Nossa, o azul tá chegando, mano. Morreu. Alguém tira esse cara de mim. Nossa, tô muito morto, velho. Muito engage, velho. Muito engage. Jargon com o Talon com o Evelyn. É, mano. A galera tá tomando muito pick-off aqui. Tipo, quando não é o Kayn, é a Tristana, velho. Nossa, mano. O azul vai destruir a parada, velho. Vai, Karts. Vai, Karts. Ai, Karts. Nice, moleque. Nice, moleque. Boa. Porra. Tá vivo. Nossa. O Brawl salvou muito, velho. Matou ninguém. Tá tudo na merda. O Kayn vai limpar. Kayn limpou. Morreu um. Morreu um. Basicamente é isso. Tá. Bom, forte a gente tá, né, guys? O problema aí tá sendo os pick-offs que nosso time tá tomando. A gente tem que conseguir juntar a parada e fazer uma teamfight decente. A gente sabe que o Flash da Evelyn volta assim que nosso Flash voltar. Na verdade, nosso Flash vai voltar um pouquinho mais cedo porque a gente tem aqui a... Perspicácia Cósmica. No qual a gente ganha 5% de cooldown reduction pra tudo. Então a gente tem 5% de CDR no Flash. 285 segundos contra 300 segundos dela. 15 segundos a menos. É bem considerável. Pra um Flash não parece muito. Mas num jogo total que você deve gastar, sei lá, uns 7 ou 8 Flash, você conta esses 15 segundos faz muita diferença, beleza? Já o Ervinho ali. Azur vai ser pego. Azur foi pego. Nice demais. Bora pro Xabote aqui, ó. Aqui, ó. A torre deles já tá na merda, velho. Bora, 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 bora. Confio, 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 confio. Meu Deus do céu. Por favor, é só juntar, velho. Ó, a Evelyn tá em mim, Evelyn em mim, Evelyn em mim. Passou mal. Ah, minha parceria morreu. Ah, minha parceria morreu. Bang. 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 Ah, metade da vida, velho. Maravilhoso. Mano, Zera é um champion. Maravilhoso, cara. Olha o que você faz com uma teamfight, velho. Olha o que você faz com uma teamfight sozinho, cara. Meu. Tiramos o Taylor. A Evelyn tomou um insta. Nosso time deu o engage. Acabou, velho. Acho que a gente ganha o jogo nisso. Ah, mano. O Kayn foi embora, velho. A gente ganhava o jogo aqui, mano. Porra. Ih, caralho. E aí, vai onde? Ele vai me pegar, velho. Ai, meu Deus. Vai não. É uma pink aqui, gente. Boa. Nice demais. Coitado do Taylor. O Taylor não joga o game, velho, basicamente. Vai dar boa, vai dar boa. Isso é over, isso é over. A gente tá sem o Kayn, a gente tá sem o Kayn. Uma wave top sem o Kayn, não. Esse cara tá louco pra dar engage ali, velho. Vou pegar a wave zone ali do top pra nós e a gente já fecha uns itens. Eita, limpamos tudo. Tão muito forte, velho. Isso é louco. Outra wave zone aqui. Quezinho. Bang. 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 E bang. Ah, perdi. Não. Ok. Vai ser pego de novo. Matou. Nossa senhora. Kayn é ridículo de forte, guys. Já fiz vídeo. Antes que vocês me peçam, já fiz vídeo. Tem aí no canal. Dá uma passadinha lá. Beleza? A gente tá com muito vídeo de todos os tempos que vocês pensaram que estão fortes nessa pré-season, tá? Tipo, eu tô fazendo vídeo todo dia, meu parceiro. Todo dia. Não tem como. Último item. Último item. A gente vai fazer... Tormento de Leandre, velho. A gente vai fazer um Tormento de Leandre. Tormento de Leandre é maravilhoso. Basicamente, como a gente é um Champion de Poke, e não de Burst, entre aspas, porque essa partida a gente tá dando muito Burst, porque a gente tá extremamente forte, mas como a gente é um Champion de Poke, a gente acertar uma skill vai dar muito dano por causa da Leandre. Beleza? A Leandre vai ficar ali ticando o foguinho dela, como se fosse um Ignite. Esse Solari tá salvando, hein, mano? Morreu. Não adiantou nada esse Solari. What? Como que ele tá vivo? Passou mal, Ezur? Bang. A gente não tem medo. Aqui a gente foi criado, meu parceiro. Pra destruir o joguinho. Tomou ali, ó. Nossa, velho. Outplay, outplay. O que é? Outplay não para. É outplay o game inteiro. Vem comigo. Muito bom, velho. GG, eu acho. GG. Se bem que tem uma Evelyn. Tem uma Evelyn viva. Ela vai vir em mim. Pra ter certeza, vai vir em mim. Tá só aguardando aqui. Ah, a Evelyn tá ali atrás. Vai vir aqui por trás. Vai vir por aqui, ó. Tá aqui. Vai se matar? Ah, desistiu. Cadê? Tá aqui não. Não tem pink, velho. Eu vou trocar minha trinket, velho. Quando eu ver o coraçãozinho, eu vou usar a trinket e a gente vai bater nela, velho. De boa. Espero que ela não venha aqui, né, velho. Vou ficar esperto. Evelyn, 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 Evelyn. De boa. Ok. Eu vou fazer direto um Elixir, porque vai demorar pra gente fechar esse item e morreu. Fucking Evelyn. Fucking Evelyn. Eles roubaram, eles roubaram. Bora lá. Esse bar vai dar muito ruim pra eles. Vai dar, tipo, péssimo. Sério. Não, esse bar não é troll. Esse bar não é troll. Pode vir. Esse bar não é troll. A gente vai dar poke ali por fora. Evelyn vai tomar esse pokezinho. Ah, eu errei. Não. Ela vai vir aqui. Pararam, 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 pararam. Ela vai vir aqui. Eles vão ter que base a gente faz aqui, velho. Tristando, 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 tristando. Meu Deus do céu. Por que que esse cara foi base, velho? Meu, era só fazer o bar, ó. Dois lá na base, hein. A Evelyn vai vir da... Vai vir matar aqui, velho. Bora fazer isso. Foi. Ah, velho. Eu sabia, cara. O pior é que não tem muito o que fazer, não. Porque a gente usou barreira ainda. Mas eu sabia, tinha certeza que isso ia acontecer. Isso aqui. Isso que é foda. Isso a gente depende totalmente do nosso time. Nice. Passaram mal, velho. Pelo menos vão morrer e vão perder o game. Bom, guys. Acho que é isso. Não vai pro GG? Não vai pro GG? Ah, Azur morreu. Vai pro GG. Já era. Vamos cair. Vai morrer muito hard. Era melhor ter ido o bar. Faz lá. Melhor fazer bar, melhor. A gente garante o game. Os inibidores vão ressurgir agora. Eu não lembro. Faz muito tempo que a gente levou do mid. Ou a gente levou do bot depois do mid. Vamos descobrir agora. Até agora não renasceu ainda não. Não vai cair, infelizmente. Mas a gente tá com o Baron. Bom demais. Vamos pegar o blue ali. Pra gente ganhar aqueles 10% CDR maravilhoso nos Champions de Poké. No caso, do Zerf. Vamos que vamos, boys. Tá muito forte. O que fode o nosso game aqui é a Evelyn mesmo. Porque ela pode vir invisível. A gente não sabe de onde ela vai vir. E mesmo que o nosso tempo de reação seja bom pra tentar estudar ela. Ela tem total vantagem aqui. Porque ela pode me embursar muito rápido. Antes de eu ver. Antes de eu ter qualquer tipo de tempo de reação. Então. Ela tá aqui, velho. Eu não tenho flash. Não me deixa sozinho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Junta, 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 junta. A gente precisa de ser Elder, velho. Guard ali. Aí, na Disney. Hum, Caim foi morto, velho. Nossa, a gente jogou aqui o que, mano, sei lá, velho. Não tem como não. Bora. Vai ficar aí, mano? Vai ficar aí tentando roubar? Tenta roubar aí, meu parceiro. Tenta roubar aí do nosso Zeraf, velho. Aqui a gente cria vantagem. Aqui a gente não para, mano. Vamos que vamos, guys. Vamos que vamos, guys. Essa gameplay tá muito boa. Ah, não deu gold ainda. 20 de gol. Vamos esperar um pouquinho aí que já vai dar. Mas esse jogo tá muito tenso. Tipo, a gente tem total vantagem. Eu não sei o que acontece que a gente não tá conseguindo finalizar a parada, velho. Porque eles tentam ter um barra 11, barra 1. Tipo, de 28 kills, o cara participou de duas. A gente fez ele ficar totalmente outgame. E o cara... E eles estão conseguindo segurar a parada, velho. Eu não sei. Eu não sei o que está acontecendo, boys. Vamos puxar junto aqui o top. Mas eu acho que era melhor a gente puxar algum inib que já tá aberto, velho. Mas eu vou lá no top com os caras. Ah, caem, 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 caem. Não, ele vai expletar. Não. É bad você expletar. Acho que a gente tinha que juntar, velho. Ele pegava o... Os run da teamfight já era. Mas ok. Ele é pego muito fácil pela Evan por ela ter a vantagem da invisibilidade. E eles deram o engage aqui. A Evan tá atrás. Deu ruim. Foda-se. Morreu. Calma. Porque aqui a gente joga. Ah, Raelo Gameplays. Raelo Gameplays. Vem cá, cadê, cadê? Não, mano. É, vem cá, vem cá, vem cá. Cadê você? Tá aqui esse cuzão. Meu Deus, pra onde foi esse Jarva, meu garoto? Jarva sumiu, não quer dar kill pra gente, cara. Porra, tamo fazendo aqui um show. Um show de Zeraf nessa gameplay, mano. Não, isso aqui tem que ser o guia definitivo pra como jogar de Zeraf do YouTube, velho. Não tem como, guys. A gente tá mostrando aqui o potencial real desse campeão, velho. O potencial real da parada, velho. Vamos que vamos. Vixi, o Teillon tá vivo, mas, tipo, foda-se. Ah, mas... Ah, ele tem ult. Morri. Não, estamos mortos. Nice. Ah, inib, inib, inib. Se mata, pega lá, pega lá, pega lá. Ele não vai tentar levar inib, por quê? Era só tentar levar inib. Vai morrer de qualquer jeito. Ou não. Caralho, nice. Saiu bem, saiu bem, saiu bem. Mas eu preferi que ele tivesse se matado pra levar inib. Seria melhor. De boa. É só fazer elixir agora mesmo e levar o jogo pra frente. A gente vai ali no top agora. Caralho, não consegui pingar no inib, velho. Mas... Ah, vai dar bosta. Vai dar bosta. A Evelyn vai aparecer. Vai morrer todo mundo. Ah, a Evelyn tá aqui. Meu... Meu Deus do céu. O que é isso, meu? Vixi, vixi. Não morreu de dó. Não morreu de dó, cara. O que foi isso? What the fuck? Tá. Vou nascer. Vamos. Só falta levar lá, velho. Não tem mais segredo, time. É só juntar e levar ali, mano. Eu e o Kain tá basicamente disputando quem tem mais skill. Tirando o fato de que ele é um fucking assassino, velho. Uma nessa. A gente tá com 17 assistências. A gente tá com muita participação nesse jogo, velho. Meu Deus, que absurdo. Tô vindo aqui, meu parceiro. Tô vindo. Nossa, ela matou muito rápido, velho. Close, close. Se acertasse mais uma, acho que morria. Tô falando, velho. Esse é o bad da parada. A Evelyn tá dando pick-off em todo mundo porque os caras tão vacilando, velho. Não sei por que que tão vacilando desse jeito, na real. No caso, eu vou vacilar aqui também. Eu vou juntar ali com... Meu Deus do céu. Olha a bosta. Cadê a Evelyn? Essa é a parada. Eu não sei onde tá a Evelyn. Nice. Vamos aqui, ó. Só no poke, só no poke, só no poke. Só no poke. Só no poke, destruindo geral. Olha os caras foram embora, velho. Vamos lá dar poke, vamos lá dar poke. Aqui é Disney, aqui é Disney. Mas vamos lá. Nossa, segura o poke, meu parceiro. Tô indo base, velho. Tô só fazendo pressão aqui mesmo. Vou levar o Nib do top, mas eles vão vir muito hard em cima de mim, eu acho. O Jave já deve ter ult. Vem, Karts. Vem, Karts. Tô de boa, Karts chega, Karts chega. Passa um wall. Não vai chegar perto? Morreu. Evelyn. Ah, útil, útil, útil. Nice. Tamo safe, molecada. Vamos que vamos. 20 kills já. Caralho, que jogo tenso, mano. 46 minutos de partida já, que absurdo. Não era pra demorar tanto esse jogo, não. Bora fazer isso aqui. Mano, é só levar o fucking Nib do top, velho. Só isso. Não tem mais segredo, tem que só levar aqui. Ai, caralho. Bora. Eles estão sem o Tailon, velho. Mano, faz isso aqui rápido, pelo amor de Deus. Vamos usar isso aqui pra ver a Evelyn. A Evelyn tá aqui, né, velho. Olha lá, olha lá, olha lá. Ela flechou, velho. Cain se matou de novo. Bora ali, ó. Bora aqui, bora aqui, bora aqui, bora aqui, bora aqui, bora aqui, bora aqui. Eu animo, eu animo. Nossa, resulta de A, boys. Resulta de A, meu Deus do céu. Boa, mano, a gente tem que pegar isso aqui, velho. Nossa, o Nib do bot ressurgiu já, velho. Só no pouco, só no pouco, só no pouco. Metade da vida já. Ah, eu não vou conseguir sair disso. Opa, consigo sim. Ah, tacaram um Thresh pra mim, por quê? Aqui. Eu acho que tava muito dano da gente, velho. Doubou o stun. Qzinho. Perdeu a GA? Perdeu nada. Bora, guys. Nice, meu parceiro. Vamos. Só ganhar isso aqui, velho. Tem o Ezreal ainda que eu tô ligado, mas a gente dá um poke nele e já vai a vida inteira. Moleque do céu. Ah, é a Evelyn. Meu Deus. Hum, passou mal no poke, velho. Vai ter que base, vai ter que base, vai ter que base. Leve isso aqui, leva isso aqui. Leve o do bot, leva o do bot, leva o do bot. Talvez dê merda que a Evelyn vai vir aqui, mas leva o do bot. Eu tenho que tirar uma vidinha do Ezreal pra ele não conseguir... Aí, hum, não foi. Mano, deu bom, deu bom, deu bom. Nossa, só pegar isso. Foi destruída, velho. Mano, a gente continua a ficar aqui. A gente consegue, a gente consegue. Caralho, que jogo tenso, mano. Só no poke. Nossa, eu quero tirar a GA desse cara. Eu vou tirar a GA desse cara, velho. Cadê Evelyn? Acabou, guys. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, boys. Destruou! Alguém me ajuda? Alguém me ajuda? Nice. Aí, aí, aí. Não, o quê? Ah, tem um Thresh vindo pra cima. Meu Deus, por que a gente... A gente tá sendo Tristana. A gente tá sendo Tristana. Ah, vai Minions, 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 Minions. Go Minions, meu Deus do céu. O Tristana acabou de calecar. Morreu. Holy shit! Cancelou todos os auto-ataques. Mas é isso, guys. Vai acabar. Vai acabar. Ah, eles vão segurar mais um pouco. Meu Deus. Meu Deus, esse vídeo não acaba nunca. Vídeo mais longo do canal, meu parceiro. Ah! Meu Deus, velho. Vamos trocar essa Trinket, pelo amor de Deus. Ok. Agora é só não afobar. Vamos fazer o Elder. Vamos fazer o Elder. E o Hermid. Só isso. Não precisa fazer mais nada, velho. Mais nada. É só fazer o Elder e o Hermid. Eles vão estar sendo sufocados de Minions em todas as Waves. Quando a gente leva três Inibidores, basicamente, vem dois Super Minions aqui, ó. Dois Super Minions aqui. Cadê? Dois Super Minions aqui e dois Super Minions no top. Beleza? Então, tipo, sai dois Super Minions de cada Wave. Então, é muito Super Minion pros caras terem que cuidar. Como o jogo já tá muito late game, eles conseguem segurar bem, porque a maioria já tá full build. Tirando o Talon, velho. 3 barra 15 barra 5. Ele falta... Falta um item pra ele. Falta um item. Até ele falta um item, velho. Então, o jogo já tá bem late game. Ele já consegue burstar qualquer pessoa. Mas, enfim. Vamos que vamos, velho. É só não afobar e achar que tem que dar BD, velho. Vamos fazer isso aqui. Tá todo mundo lá na base, ó. A Eveline vai vir aqui em mim, velho. Nossa Senhora. Sumiu. Os caras tão perdendo a base lá. Falei pra vocês, velho. Levou 3 inib, velho. Não tem mais como. Acho que acabou, velho. Nossa. Esse TPzão é troll, velho. Lá vai o Karkis, meu parceiro. Meu... Que isso, cara. Ele vai lutar todo mundo agora. Meu Deus. Mais um. Não. Flechou. Tá tudo sem vida, velho. Só ganhar. Bom, guys. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, favorito, feedback nos comentários. Se gostou, não está se inscreve aí, meu parceiro. Muito obrigado por tudo, boys. 500 mil inscritos, mano. Isso é nóis, velho. Tamo junto. Sorteio de R pela descrição. Fênis, o que ele vai ser por trás? Valeu, falou e até mais.